Vá minha filha, vá a troca de roupa, tomar banho pra gente almoçar logo. Não precisa gritar. Só vive gritando comigo. Ô minha filha, ô Carolina, ô Carolina, eu estou falando com você. E aí, filho, tudo bem? Como é que foi a aula? Foi legal. O que você está sentindo? Não, não. É, então por que você está com essa carinha? Não sei, acho que eu estou com fome. Tá, então vamos pegar sua mãe e vamos almoçar, tá bom? Tá. Tchau. 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 Tchau.